Se tem uma coisa que eu vejo algumas pessoas com dúvida por aí, ou até mesmo reclamando, como na página da Ace Combat Brasil, por exemplo, ou no grupo, é acessa a falta de certos veículos ou armas em jogos com temáticas militares, desde caças ou até mesmo armas de fogo. Então vendo isso tudo, eu aproveitei aqui pra falar desse assunto aqui no projeto Electrosphere, já que eu vou usar Ace Combat e outros jogos que eu gosto de explicar o que eu sei sobre esse tipo de coisa, que é como que funciona o licenciamento de aparelhos militares como aviões, armas, veículos para jogos. Se você joga normalmente jogos onde coisas militares aparecem, vocês podem perceber que alguns jogos na parte logo dos créditos iniciais ou finais, sempre tem uma parte onde várias empresas tem seus logotipos mostrados, junto de cada uma vez pro jogo e na vida real. Isso leva ao fato de que cada aparelho usado nos jogos tem que ser autorizado pelo uso da empresa em questão, Por exemplo, Ace Combat e Assault Horizon, nos créditos finais, mostra cada empresa que cedeu o uso dos caças que aparecem no jogo, sejam eles jogáveis ou até mesmo o que enfrentamos durante a gameplay. Para se fazer isso, normalmente a empresa responsável tem que conversar com quem desenvolve o aparelho, e fazer negócio para ver se eles te disponibilizam, se disponibilizarem, eles fazem um contrato para aparecer no jogo. Já existem alguns outros jogos, como Girls Frontline, por exemplo, em que não aparece isso até onde eu percebi em nenhum momento. Mas isso tudo tem alguns problemas que é o que eu vou explicar aqui agora. Um dos grandes problemas que esse tipo de acordo traz é que, muitas vezes, a empresa que desenvolve o aparelho faz o contrato apenas para alguma versão específica do jogo, como aconteceu aparentemente em Ace Combat Assault Horizon, onde a Panavia não deixou que a Project Chances passasse o tornado para a versão de PC, ou em alguns pontos isso acabou acontecendo também na versão de Playstation 4 de Ace Combat 5, a qual colocaram o jogo como um bônus de pré-venda gratuito temporário, para evitar de ter que repagar grandes quantias para a manufadora. Ou até mesmo isso pode acontecer da empresa que faz essas armas assim, se não deixarem eles replicarem 100% aquele aparelho, para evitar o vazamento de informações sigilosos do equipamento, seja alguma coisa mecânica ou de algum funcionamento específico de software. Ah, mas Nelo, é só um jogo, ninguém vai parar para ficar reparando nisso, né? Então, cara, infelizmente uma empresa pode ser mira de espionagem por causa de algum dado secreto de algum equipamento. Ou até mesmo países inimigos de alguma nação podem simplesmente ver o jogo mesmo, que tenta ver como que funciona o equipamento e tenta replicar aquilo. Já tivemos problemas por aí, como por exemplo, de soldados pegarem dados de tanques de guerra, altamente sigilosos, e botarem na internet simplesmente com a ideia de querer vencer uma discussão online. E a empresa tem que tirar aquela discussão do ar para não dar ruim para a nação. E agora, uma coisa que vocês devem estar se perguntando é se em remake, só em reboot, isso também acaba acontecendo. Ou até mesmo em port este jogo? E a resposta é sim. Mas o pessoal que fez o jogo tem que refazer o contrato com a criadora das armas. E muitas vezes aquele contrato foi muito caro ou não está mais disponível. Então, em um remake ou reboot de jogo, a arma tem que acabar sendo removida. Como aconteceu no remake de Ace Combat 2, o Ace Combat Assault Horizon Legacy, onde muitas aeronaves do jogo original não estavam, mas novas aeronaves acabaram entrando, como o PAC-FA, que atualmente é o SU-57. E depois de tudo isso que eu acabei falando aqui, vocês devem estar agora se perguntando, caramba, então o cara paga ou esquece? Aí entra uma coisa. Existe uma maneira muito fácil de a gente driblar isso, e vários jogos já usaram essa técnica. Com o Ace Combat, Ghost Frontline e Project Wingman, que são três exemplos que eu vou estar citando aqui, que acabaram se aproveitando disso. Como? Mudando o nome e o visual do aparelho. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é o Ace Combat 4, que traz para a gente o caça S-37, que é nada mais e nada menos que uma versão modificada do SU-47 da Sukhoi. Em Ghost Frontline, como ele é um jogo gacha de armas de fogo, muitas armas acabaram sofrendo isso, como as armas da HK, uma produtora de armas de fogo alemã. Como, por exemplo, a HK-G36 teve seu nome alterado para GR-G36, sendo o GR de German. E em Project Wingman, como o jogo foi feito para ser comercializado, e também é um jogo indie, os nomes dos caças foram alterados também. Fora dos jogos, isso já aconteceu. Como no filme Top Gun Maverick, onde o SU-57 teve praticamente seu nome mudado, sendo referido apenas como caça de quinta geração. E nos brinquedos, como por exemplo, da Matchbox, como Enemy Strike Jet. E todo o visual no brinquedo acabou sendo modificado, deixando ele com um tom mais futurista. Inclusive, também, quem me trouxe essa informação foi o Ripley, do canal do Ripley, mas nomes de aparelhos também podem ser mudados devido a outras questões, ou até mesmo mudanças muito mais radicais. Isso pode se acontecer devido, por exemplo, problemas religiosos, ou até mesmo como aconteceu também no anime de Ghost Frontline, onde o visual das personagens baseadas em armas israelitas foram modificadas. No caso, como até a R-21, eles usaram o nome original dela, Tavor, ou a Negev, que inclusive, o Ripley do projeto, chegou a me dar uma explicada que ambas as armas possuem nomes com origem religiosa. Além que também, até pra já finalizar aqui o vídeo também, já que isso não é um assunto tão longo assim, isso também acaba se estendendo fora dessa parte militar. Indo também como veículo, se vista e se são ter seus direitos de usos pagos para aparecer em alguma mídia. Mas no caso de carros, uma empresa pode usar um filme, série ou jogo com propaganda para o seu veículo, como acontecia nas séries recentes de Kamen Rider, do início de usões de Kuga. Por exemplo, muitas das vezes o pessoal que fazia as motos traziam elas para as séries de Kamen Rider para servirem com propaganda. Então, esse aqui é um outro vídeo rapidinho que eu decidi trazer aqui para o canal, que é um assunto que eu achei interessante dar uma abordada também. E o que vocês acharam? Já tinham ouvido falar sobre esse tipo de casa aqui? Vocês têm alguns outros exemplos também que podem citar até aqui também? Ou até mesmo alguma coisa que acabei me equivocando? Deixem aí embaixo nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui!